Bom, não é a primeira vez que a Espanha passa por uma crise econômica. Para ter uma ideia, só nos últimos 50 anos, essa possível crise em decorrência ao coronavírus será a terceira. Bom, e a gente não sabe qual será o impacto dessa crise aqui na Espanha, porque a gente está gravando enquanto a situação ainda está bem no início por aqui. É verdade. Olha, a gente também não é historiador, economista e nem especialista em crise. Mas a gente resolveu fazer esse vídeo dando a nossa opinião, mas uma opinião baseada em diversos artigos e publicações que a gente teve acesso sobre as consequências e sobre também a recuperação da Espanha em outras crises. E a gente vai tentar te responder a seguinte pergunta ao longo do vídeo. Será que valerá a pena morar na Espanha nos próximos meses ou anos? E aí, humano, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Somos a família Pet na Estrada e estamos sempre em busca de uma vida com mais qualidade e mais liberdade. É isso aí. Falando em qualidade de vida, nesse vídeo aqui a gente vai tocar em um tema muito delicado e polêmico. A gente vai falar aqui, vamos bater um papo sobre as últimas crises vividas aqui na Espanha. E através dessa análise, no final, a gente vai tentar te responder. Valerá a pena morar aqui na Espanha em 2020 ou em 2021? E olha só, para facilitar o seu entendimento, a gente vai dividir esse vídeo aqui em quatro tópicos diferentes, quatro partes. Na primeira parte, a gente vai falar da crise de 1973. No segundo tópico, aí na segunda parte, a gente vai falar sobre a crise de 2008. Aí, na terceira parte do vídeo, a gente vai tentar analisar aí como a Espanha estava atualmente. Agora em dois... Ai, eu queria espirrar. Eita, sai fora. Você viu que ela fez certo. Devia só. No terceiro tópico, aí na terceira parte do vídeo, a gente vai analisar como que a Espanha estava atualmente nesse ano. E no quarto, a gente vai tentar te responder aí no final do vídeo. Valerá ou não a pena vir morar aqui na Espanha? E esse vídeo, gente, ele vai ser um pouquinho difícil da gente fazer. Primeiro porque a gente vai tocar num assunto que é economia, que não é muito a nossa praia. Não mesmo. Mas também vai ser difícil, gente, porque a gente vai dar nossas opiniões sobre um tema que envolve os planos e os sonhos de muitas pessoas. Olha, mas é como a gente falou no começo, apesar da gente dar a nossa opinião sobre esses tópicos aí, sobre economia e tal, a gente vai tentar o máximo possível basear essas nossas opiniões nesses artigos, nessas publicações que a gente teve acesso, que a gente estudou nos últimos dias. E olha, caso você tenha curiosidade, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para algumas dessas publicações, alguns desses artigos que a gente usou para fazer, para nos basear aí, para fazer esse vídeo. Tá bom? Então, se você tiver curiosidade, vai ali embaixo. E antes da gente começar o assunto polêmico desse vídeo, se você ainda não é inscrito no nosso canal... Tá na hora, né, amor? Se inscreve, deixa seu like, ativa aí a notificação, porque todo sábado, às 15 horas, tem vídeo novo pra você. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá? E olha, primeira parte do vídeo, então, vamos falar um pouquinho sobre a crise de 1973. E, assim, pra gente fazer essa análise, pra gente tentar prever, de certa forma, o que vai acontecer com a Espanha aí nos próximos cenários da Espanha, realmente não tem outro jeito a não ser analisar um pouco da história do que já aconteceu. Por isso que a gente vai falar dessas duas crises anteriores. A primeira delas, a crise de 1973. Olha só, essa crise, ela teve uma duração de mais de 10 anos, de aproximadamente 12 anos. Então, ela começou por volta de 1973 e foi terminar lá em 1985, na verdade, começar a reduzir os impactos dessa crise lá no meio da década de 80. E ela foi uma crise mundial que afetou diversos países no mundo todo, relacionada principalmente com a alta dos preços do petróleo. E aqui na Espanha, os principais impactos dessa crise foram sentidos aí na alta da inflação e no aumento também do desemprego. E pra gente entender esses impactos da Espanha, a gente precisa entender como que a Espanha estava politicamente nessa época. A Espanha, ela estava acabando de sair de uma ditadura militar que durou mais de 30 anos, que foi o regime franquista. Mas o mais engraçado disso tudo é que se a gente for pegar apenas os dados econômicos, a gente analisa que na década anterior, nos anos 60, a Espanha estava em crescimento. Apesar dela ainda estar nessa ditadura militar, a economia da Espanha estava crescendo nos anos 60. E por quê? Justamente porque, mesmo estando nessa ditadura, o ditador Francisco Franco, ele resolveu sair do regime autarquista. E, assim, não vamos entrar muito em detalhes técnicos, porque nem a gente entende muito. Mas é verdade o que aconteceu na política espanhola. A autarquia é quando realmente o poder todo está nas mãos de uma pessoa só. E no caso era o ditador Franco. Ele resolveu contratar, entre aspas, pessoas mais técnicas justamente pra tentar dar uma nova vida à economia da Espanha. E aí, pra isso, pra esse objetivo, foi adotado o chamado Plano de Estabilização da Economia, que ele foi adotado em 1959. Esse Plano de Estabilização Econômico, ele teve os seus impactos positivos ao longo da década de 60. Mas aí chegou em 1973, teve todo esse problema aí com a alta do petróleo, e aí a Espanha não aguentou. Isso foi potencializado também, porque em 1975 o ditador Franco morreu. E aí a Espanha entrou numa espécie de limbo político. Ela estava aí entre um processo ditatorial, que foi vivido por mais de 30 anos, e entre uma democracia que estava começando a querer se esboçar, mas ainda não existia. Então, por conta disso, o país foi especialmente afetado por essa alta do petróleo e por outros fatores econômicos também. E a Espanha só foi começar a sair dessa grave crise quando ela começou realmente a adotar medidas econômicas. Medidas essas que foram começar a ser adotadas aí realmente no retorno da democracia no país, que foi o que acontecia aí no meio da década de 80. E aí vem a parte boa, né? Em 86 a Espanha ingressou aí na comunidade europeia, e em 1998 ela ingressou na União Monetária, que isso aí realmente veio a fortalecer muito a economia aqui na Espanha. Bom, e aí depois disso, em 98, a economia da Espanha foi só se fortalecendo, fortalecendo, até que chegou o ano de 2008. Eita! O ano de 2008. Bom, essa crise, ela começou no final de 2008, e ela começou a reduzir por volta de 2014. Então, ficou cerca de seis anos a crise. Mas só que até hoje, gente, o país, ele sente o reflexo dela. E a principal causa foi a bolha imobiliária, que foi uma crise global que afetou diversos países do mundo. E a taxa de desemprego foi para quase 30%. O mais preocupante foi entre os jovens entre 18 e 25 anos, que a taxa era ainda maior. E antes de iniciar essa crise, a Espanha, como diversos países europeus, eles estavam vivendo, nessa época, um boom econômico. Mas mesmo assim, gente, eles ainda viviam as consequências dos muitos anos de ditadura. E como reflexo dessa crise, tanto a população de espanhóis como de imigrantes diminuiu. Várias pessoas começaram, ó, a sair do país para buscar novas oportunidades. É, e como a Ana falou, em meados de 2014, essa crise aí de 2008, começou a dar uma reduzida aí nos seus impactos aqui na Espanha. Então, a gente vai tentar resumir aí como que a Espanha estava atualmente. Em decorrência dessa crise toda, houve um aumento no número de contratos de trabalho temporários ou contratos também de meio período. Contratos de trabalho integral, acaba que as empresas ficaram receosas de contratar as pessoas dessa forma e começaram a fazer outros tipos, tipos alternativos de contrato de trabalho. A taxa de desemprego, gente, ela está, hoje em dia, quando a gente está gravando esse vídeo, em torno de 13%, o que ainda é um número muito alto, mas muito mais baixo do que os 20 tantos, 27% que ela atingiu lá em 2009, por aí. E essa taxa, ela vem, ela vinha abaixando desde 2014. Agora vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, né? E aí a Ana comentou também que muitos espanhóis e muitos imigrantes escolheram outros destinos, né? Saíram da Espanha para fugir da crise. E aí nos últimos anos, nos últimos cinco anos aí, de 2015 até agora, em 2020, essas pessoas começaram a voltar aqui para a Espanha. Então, tanto os espanhóis mesmo, quanto vários imigrantes, inclusive nós, escolhemos a Espanha como destino. E a verdade é que, realmente, alguns setores da economia estavam em crescimento, o país estava muito aberto a receber estrangeiros, mas aqui, a verdade é que não tinha muito milagre. A gente, inclusive, a gente fez um outro vídeo bem polêmico, né, amor? Muito polêmico. A gente vai deixar aí no card, né? Onde que é o card? Ali. Falando, assim, de algumas dificuldades de se morar aqui na Espanha. E, olha, agora a gente vai numa parte muito delicada, que é quando a gente vai comparar, por exemplo, a Espanha com outros países aqui da Europa, é preciso entender, é preciso a gente tentar entender por que, por exemplo, a taxa de desemprego aqui é maior do que outros países vizinhos, como Portugal, como Itália, como França. E, olha, essa parte aqui, por mais que a gente vá dar um pouco da nossa opinião, é como a gente falou no começo, nossa opinião, ela realmente está baseada nessas leituras que a gente fez, que a gente vai deixar aí na descrição do vídeo. E a verdade é que a Espanha ainda sente o reflexo do longo período sob o domínio da ditadura militar. Enquanto a maioria das ditaduras semelhantes à vivida aqui na Espanha se encerraram lá depois da Segunda Guerra Mundial, a da Espanha ainda perdurou mais de 30 anos. E isso não foi nada bom para o país. E, olha, só um parêntese. A gente não é muito aqui, quem já acompanha a gente sabe, a gente não é muito de ficar entrando em discussões políticas, e essa não é a nossa intenção também com esse vídeo. Mas a gente vai dar aqui um recado. Se você acredita que algum tipo de intervenção militar pode ser benéfica para alguma coisa, a nossa sugestão é que você reveja um pouco esse seu pensamento. E aqui, o que a gente está falando aqui nesse momento, não se trata muito aí nem um pouco, na verdade, de uma escolha entre direita e esquerda, nem nada do tipo. Se trata da escolha de se fugir dos extremos. Esses extremos é que são perigosos para qualquer país, para qualquer economia. E, olha, agora, no dia que a gente está gravando esse vídeo, a gente ainda está vivendo, de certa forma, um período pré-crise. A gente ainda está em plena quarentena, a primeira quarentena que a gente espera que seja a única, não sabemos. Mas no próximo topo do vídeo, a gente vai tentar te responder a pergunta. Valerá ou não a pena morar aqui na Espanha nos próximos meses ou anos? Bom, é isso aí. Mas antes da gente ir para a pergunta que não quer calar, a gente vai deixar aqui embaixo, na nossa descrição, o link do nosso Instagram. Então, se você ainda não nos acompanha, lá no nosso Instagram, segue a gente lá, porque a gente está postando vários conteúdos interessantes, conteúdos que possam melhorar a sua vida, dando dicas sobre qualidade de vida, enfim. Vai lá e dá uma olhada. E a gente vai deixar aqui embaixo também o link dos nossos sites, o morainaispanha.com.br e o petnaestrada.com.br. Isso aí, vamos voltar para o vídeo? Vamos lá? E agora a pergunta que não quer calar, né, gente? Valerá a pena morar aqui na Espanha? E aí, hein? A gente sabe que toda crise gera problemas, né? Empresa quebra, muitas pessoas ficam desempregadas, mas só que também gera muitas oportunidades. É isso aí. A gente vai dividir essa análise aí para te dar essa resposta em basicamente duas análises diferentes. Primeiro a gente vai analisar com relação ao desemprego e depois a gente vai falar aí com relação às oportunidades. Olha, com certeza a taxa de desemprego vai aumentar na maioria dos países do mundo, inclusive aqueles que são mais ricos e mais estáveis. Então, se você pensa em sair do Brasil, por exemplo, para vir buscar emprego aqui na Espanha nos próximos meses ou anos, é bom você parar para pensar e se planejar muito e ter consciência de que aqui muitos espanhóis também vão estar buscando emprego. Isso porque, gente, em qualquer crise é inevitável o fechamento de algumas empresas ou o corte de custo de várias outras empresas. Além disso, gente, foi comprovado por um dos estudos que a gente leu, que a gente vai deixar o link embaixo, que os estrangeiros aqui na Espanha sofreram quase três vezes mais o impacto dos desempregos comparando-se com os espanhóis. Bom, é isso aí, gente. Por outro lado, agora tem as oportunidades, né? É verdade, gente. Tem essas oportunidades que, por exemplo, alguns modelos de negócio durante as crises, é comum que alguns modelos de negócio cresçam. E também a demanda por alguns tipos de profissional específico, ela acaba que aumenta também. Então, o seu papel aqui é tentar identificar essas brechas de mercado. A verdade é que o mundo todo está mudando e essas mudanças estão realmente criando necessidade por outros tipos de profissional. Basta ficar atento aí. E olha, além dessas mudanças, o setor de serviços, de uma forma geral, geralmente o perfil proativo do brasileiro, ele consegue se destacar muito nesse meio. Então, isso é algo que geralmente não muda. O brasileiro, ele tem a manha ali de se destacar em alguns tipos de serviço. E olha, esses fatores, eles até podem tornar a disputa no mercado de trabalho um pouco mais fácil. Mas é preciso lembrar que existem também várias dificuldades. E outro ponto importante, gente, é que os países da Europa, assim como a Espanha, não têm um nível de desigualdade assim como no Brasil. Isso é um fato, né? É, esse ponto da desigualdade realmente é algo a se pensar e é um fato mesmo. Mesmo quando as taxas de desemprego no Brasil aparentam ser menores, essa desigualdade realmente é muito mais gritante no Brasil. O Brasil, infelizmente, está entre os países mais desiguais do mundo. Ou seja, gente, os ricos no Brasil são muito mais ricos e os pobres são muito mais pobres. Mesmo o que a gente está querendo dizer, que é o seguinte, que mesmo em períodos de crise aguda em alguns países, como aqui na Espanha, a gente não vê tanta miséria quanto a gente vê no Brasil. Isso é um dado, realmente, assim, a gente não gosta de falar isso, a gente gostaria muito de voltar em um próximo vídeo futuro e desfalar isso que a gente está falando, mas atualmente essa é uma verdade, essa é uma realidade. Bom, e finalmente, respondendo aí a pergunta, que não quer calar, né? Independente de você sair do Brasil e vir para a Espanha ou para qualquer outro país, o que vale mesmo a pena é você não desistir dos seus sonhos, é você correr atrás daquilo que você sonha. Mas sempre com muito planejamento e com muita consciência de que o mundo todo está mudando. A nossa dica aqui é que se realmente a Espanha, o mundo como um todo, for afetado por essa crise e a taxa de desemprego subir aí para 20%, você deve fazer é lutar todos os dias para estar entre os 80%. Mas o principal, o que a gente sugere também é que você tenha planos de diversificação da sua renda, ou seja, não dependa de uma única e exclusiva fonte de renda. Inclusive, a gente vai deixar um card aqui de um vídeo que eu falo um pouquinho aí sobre essa questão de diversificação. A gente sugere aí, se você tem dificuldade de ter ideias de como diversificar suas rendas, esse vídeo talvez aí pode te dar algumas ideias. Bom, e a Espanha, para nós, independente de crise ou não, ainda continua tendo o mesmo encanto da primeira vez que nós pisamos aqui. Verdade. E nem por isso, gente, deixamos de ser eternamente apaixonados pelo nosso país, que é o lindo Brasil. E olha, só te lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo a gente vai deixar os links aí dos artigos que a gente utilizou para fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar aqui na descrição também link para o nosso e-book gratuito, né? Se você quiser baixar aí esse link, dá várias ideias aí para você trabalhar em qualquer lugar do mundo. Também vamos deixar aqui na descrição link para o nosso Instagram, link para os nossos dois sites, morarnaespanha.com.br e petnaestrada.com.br. É isso aí, gente. E depois de vocês verem todos os links, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, deixar, ó, seu joinha, porque todo sábado, às 15 horas, tem vídeo novo para você. É isso aí. Vamos deixar esses vídeos aí para você assistir também. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.